Se você sente que a sua pele do rosto e do corpo estão já ficando com aquele aspecto de cera derretendo, esse vídeo é pra você. Roda a vinheta, editor, que hoje eu vou ensinar 5 alimentos super fáceis que você deve ter aí na sua casa pra você ajudar a fabricar colágeno no seu organismo. Roda a vinheta! Olá, gente linda e rica em colágeno do nosso canal. Aqui é Mônica Marim, eu tenho 51 anos e a 29 sou esteticista. Ou seja, antes da senhora nascer, eu já tava lá comendo farinha láctea e neste tom de colherada. Hum, como era bom! Mas os tempos são outros e o bom pra mim hoje em dia é like e compartilhamento. Então já vai deixando aqui o like é um sabor neste tom e compartilha esse vídeo lá no grupo das amigas, no grupo da família. Lá pela altura dos 30, 30 e poucos anos, a flacidez já começa a dar os primeiros sinais. Só que a senhora não dá muita bola pra ela, afinal, você está criando filhos, cuidando da carreira, sendo dona de casa, boa esposa e ainda tentando ser incrível, não é verdade? É assim, porque eu sei que é assim. E aí, quando você vai se dar conta, já são quase 40, 50 anos e o efeito vela derretida já está aparente pra todo mundo, inclusive pra senhora que passou a vida inteira atarefada e não teve tempo de se cuidar. E aí agora você fala... E aí Mônica, me ajuda! Calma, que eu vou te ajudar. Esse efeito derretido que a gente começa a ter de flacidez no rosto, no corpo, se deve aos hormônios que, na montanha russa da vida, já estão ali em declínio. E aí a absorção das proteínas que você consome já não é tão eficiente. Ou seja, as carnes, ovos, peixes, proteínas em geral que você come, já não são totalmente absorvidos pelo corpo. Então, você tem que fazer o quê? Se você quer aquela pele bonita, brilhosa, viçosa, igual as crianças têm, igual os adolescentes e as pessoas mais jovens, que a senhora já teve um dia, você tem que ingerir alimentos que vão te ajudar de novo a fabricar esse colágeno. Se antes o seu organismo fazia isso naturalmente e sozinho, mesmo você comendo Cheetos, agora você tem que comer direito para o seu organismo otimizar essa fabricação de colágeno. Essa pele toda durinha, que só as pessoas muito jovens têm, ou as pessoas que se cuidam e que se alimentam corretamente, têm. Então, resumido, pra ter uma pele bonita do corpo e do rosto, você tem que comer alimentos corretos. E é isso que eu vou ensinar pra você aqui agora, com os cinco alimentos que vão te ajudar a fabricar colágeno. Só tem esses cinco alimentos? Claro que não, tem muitos outros, mas esses cinco são econômicos, fáceis de achar, fáceis de consumir. E são cinco que você pode até comê-los separadamente ao longo do dia, ou botar tudo dentro do liquidificador, fazer um sucão e já tica ali a sua cota de produção de colágeno diária. Olha que maravilha! Primeiro alimento que você deve consumir para produzir colágeno no seu organismo. O abacaxi... Errou! É o abacaxi. Olha só que eu coloquei até o abacaxi no prato de abacaxi. De tanto que eu gosto, eu consumo abacaxi praticamente todos os dias. E você pode consumir o seu abacaxi pela manhã, ou como eu faço. Eu como abacaxi de sobremesa, porque já mata aquela vontade de comer doce. Ele ajuda na digestão das proteínas dos alimentos. Então você vai absorver melhor, porque ele já vai ajudar ali a fazer aquele trabalho que o seu organismo já não está fazendo também. E é riquíssimo em vitamina C. Portanto, para o seu organismo produzir colágeno, ele precisa de vitamina C. Se não tiver vitamina C ali em quantidade suficiente, seu organismo não vai produzir colágeno. Então abacaxi você pode substituir também por morangos ou por limão. Olha que alimentos fáceis e gostosos de consumir. Segundo alimento para o seu corpo produzir colágeno. Couve. Verduras verdes escuros. Você pode substituir também por espinafre. Pode fazer ali uma couve refogadinha, um espinafre refogadinho e inserir todo dia. No seu almoço, no seu jantar. Somente no seu almoço, somente no seu jantar. Ou juntar no abacaxi ali e fazer o tal sucão que eu estou te falando. A couve ou as verduras verdes escuros, elas são ricas em vitaminas A, C, K, ferro e magnésio. Super importantes na construção de colágeno do organismo. Terceiro alimento super importante para você consumir e fabricar colágeno é a cenoura. Olha que cenourão que eu arrumei. A cenoura é muito rica em beta carotenos, vitamina C, rica também em vitamina A, selênio. E ela ajuda a limpar os radicais livres do organismo. Aquelas toxinas do organismo, os radicais livres, a cenoura ajuda a limpar. Então, ó, cenoura. O melhor é que você consuma crua. Então, você pode comer ali uma cenourinha em palitos, uma cenoura ralada na salada. Ou também, ela pode ir para o copo do liquidificador para compor o sucão que a gente vai fazer aqui no final do vídeo. Ai, que legal! O quarto alimento que vai te ajudar na produção de colágeno é o gengibre. Olha o tamanho desse gengibre. É de impressionar, né? Só que não dura nem uma semana em casa, porque eu consumo muito gengibre. É meu, né? Ele é muito rico em gingerol. E os benefícios do gengibre vão desde acelerar o seu metabolismo. Então, a sua circulação vai melhorar e isso vai fazer com que as células trabalhem mais. Isso é muito melhor. Então, todos esses alimentos que você vai consumir vão ser melhor aproveitados se você tem uma boa circulação. Uma circulação bem ativada ali com o gengibre. Ele também tem estudos mostrando que melhora a força muscular. Ou seja, só tem benefícios. Fora que ele também é um grande, grande antioxidante. Então, ele vai te ajudar ali, grande anti-inflamatório também, vai te ajudar muito ali na sua produção de colágeno. Pode ser raladinho, você rala um pouco de gengibre. E aí, você pode colocar no seu shot matinal, no sucão também. Pode colocar na salada, no seu chá. Eu faço muito aqui em casa chá com gengibre. Coloco o gengibre ralado no chá e depois, quando eu vou tomando chá, vem um pouquinho de gengibre na boca. Eu fico o dia inteiro mastigando aquele gengibre bem ardidinho. Adoro, apaixonada por gengibre. Você pode substituir o gengibre por cúrcuma, por chá de cavalinha também. E pode colocar tudo isso no seu sucão que a gente vai fazer. O último alimento é a castanha de caju. Você pode substituir ela por castanha do Pará também. Mas o ideal para a produção de colágeno é a castanha de caju. E aí, olha só. Ao longo do dia, umas três já são suficientes. Afinal, ela tem bastante gordura. É uma gordura boa. Mas não é para você sair comendo o balde inteiro. Porque aí você vai ficar com colágeno e gorda também, né? Então, o interessante é só a produção de colágeno. E para isso, bastam de três a cinco no máximo. Lindinho. A castanha de caju é muito rica em zinco e cobre, que são minerais fundamentais para a síntese de colágeno no seu organismo. Ó, cinco alimentos aí, todos juntos, maravilhosos. Vamos rapidão fazer o sucão aqui, para vocês verem como ele fica bom, colorido. Não fica com gosto de couve, não, tá? Ou espinafre que você colocar. Fica com gosto do abacaxi, ou do limão, ou do morango, da fruta que você vai colocar ali. Fica um pouquinho também o gostinho da cenoura. Fica bem gostoso e colorido. Pim, pum! Já estou aqui com todos os ingredientes e o meu liquidificador. Primeiro ingrediente é a água, claro, e isso nem conta. E uma das coisas mais importantes para a gente ter a pele cheia de colágeno e linda é a água. Afinal, nosso corpo é quase todo composto por água. Então, hidrate-se bastante, fora todos esses alimentos maravilhosos que eu mostrei para vocês, hidrate-se sempre muito. O ideal, todo mundo já sabe, é mais ou menos ali, pelo menos dois litros já. Então, vou colocar aqui a nossa fatia de abacaxi. Pode ser uma ou duas fatias de abacaxi. Vou colocar uma que eu vou fazer só para mim agora. Uma caçã de caju. Um punhadinho de couve, afinal, eu já como couve nas minhas refeições. Gengibre, vou colocar um pedacinho assim, porque ele saboriza muito. E um pedacinho de cenoura, que eu coloco com casca e tudo. Vamos bater? Olha só, sucão ficou pronto aqui. Super perfumado, porque o gengibre vai soltando os óleos dele, o gingerol, e fica super, super perfumado. Então, cheirinho de abacaxi com gengibre. Uma delícia. Ó, imagina você começar o dia enchendo o seu corpo com esses nutrientes maravilhosos que vão, além de te nutrir, fabricar colágeno no seu organismo. Pensa na delícia. E não precisa adoçar. Ele fica maravilhoso assim. Eu gosto com esse teco de gengibre, porque já fica aquela coisa maravilhosa do gengibre. Eu amo gengibre. Sou suspeita pra falar. Uou! Um brinde à saúde, à produção de colágeno. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na sua casa. Comam eles, além de você consumir esse suco rico. Consumam eles também ao longo do seu dia, nas suas refeições. Que você vai ver como a sua pele vai mudar. Vai parar de ficar com esse aspecto de cera derretida. De bunda arrastando no chão. De cara derretendo. Façam aí, depois me contem. Mas façam sempre. Esse foi o vídeo de hoje. Um brinde à saúde, ao colágeno. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Maravilhoso!